Excelência, que bom, tudo bem, seja discutido uma próxima matéria, mas eu tinha falado isso com o Gius Pelizarro, que caso não chegar essa resposta ou a resposta não for condizente com as nossas buscas, porque a FIAC tem que dar explicações e se ele está fazendo outro requerimento é porque o primeiro não foi resolvido. Então viu o Pelizarro aí, Gius Pelizarro, inclusive o Delamoto, que caso essa resposta não venha, Gius, que a gente abra uma ceia aqui para entender o que está acontecendo lá no FIAC, porque a gente manda os requerimentos, as respostas não vêm no tempo correto, então que a gente realmente aprofunde, porque depois que eu toquei no assunto de se abrir uma ceia e de aprofundar melhor, olha, o que tem aparecido de coisas, informações para mim a respeito do FEAC, que a gente não está tomando atitudes até por respeito ao requerimento que o vereador Gius Pelizarro fez. Eu não posso tomar atitudes sem ele ter as respostas. Agora, se essa resposta não está vindo, está fazendo um novo requerimento, a resposta não vem, nós precisamos tomar uma atitude aqui de buscar essas respostas até de uma forma mais incisiva, através de uma CEI, de uma CPI de acompanhamento, porque é inadmissível uma secretaria, um órgão do Executivo, não manda a resposta para nós ou respostas evasivas. Eu acho que nós temos que tomar posturas. O nosso trabalho é de fiscalização, então nós temos que ter as respostas para fiscalizar. Se a resposta não vem, fica complicado de se fazer o nosso trabalho aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.